Tô aqui na produção pra mostrar pra vocês essas lindezas. Olha isso, passei por aqui e não podia ficar sem filmar, porque não tem como. Olha aqui, o sabor da vida depende de quem tempera. A cozinha é o coração da casa, não deixe pra amanhã o que você pode comer hoje. A Pri ali, ó, fazendo a embalagem e olha os pequenininhos, gente, que delicadeza. Olha aqui, olha só que fofura. Imagina um triozinho desse, deixa eu pegar ele aqui na mão, pra você ter noção do tamanho. Olha aqui, imagina um triozinho desse na sua cozinha, que bonitinho. Não, não, completamente apaixonada. Ó, tem os tamanhos maiores e o menorzinho. Muito fofo, muito fofo. Vou mostrar, ó, detalhe dele. Olha só, gente. Todo mundo fica perguntando como que o quadrinho é, porque de frente parece que é uma plaquinha, né? Não é plaquinha, não, é quadrinho, ó. Ele é bem larguinho aqui, por isso que a gente sempre diz que você pode usar o nosso quadro, olha que grandão, pra tampar uma imperfeição da sua parede, ó. Olha só que lindo. Dá pra deixar a caixa de energia escondidinha aqui atrás, que fica perfeito. Se você ficar em dúvida, ai, mas vou ter que furar a minha parede pra colocar o quadrinho, porque ele não é de plaquinha, nada disso. Você também pode colocar esse tipo de quadrinho sem furar a parede. Compre o quadrinho da gente, que a gente te ensina como. Olha só que lindeza, o triozinho de quadrinhos que fez o maior sucesso quando eles estavam lá na produção. Agora a gente acabou de colocar aqui, ó, na lateral da cozinha, e olha que lindos que eles ficaram. Muito, 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 muito fofo, hein? Quem aí tá precisando de quadrinho pra sua cozinha? Vamos lembrar que a gente tem esse fundo lindo, ó, que ele é marmorizado, tá vendo? Tem mármore aqui, ó. Com preto e rosa e gold, a gente tem ele também com o fundo branco com detalhes em vermelho. E a gente tem ele com fundo preto com detalhes em vermelho. São três opções, mas se você ainda precisar de mais uma opção, com certeza o Parede Divertida desenvolve pra você. Tchau. Tchau.